Vamos começar, Sérgio, falando algo torcedor. Como é que você começou a sua história com o Cruzeiro? Assim, o Serginho, o Cruzeirense, e até hoje em dia o Sérgio presida do Cabuloso, presida do Maior de Minas, velho, é pra poucos isso aí, né? É, torcida é de berço, né? Meu pai é conselheiro do Cruzeiro e desde de novo sempre fui em vários jogos, inclusive depois de maior de idade, né, alguns jogos fora, inclusive também pra acompanhar, então realmente sempre fui apaixonado pelo clube. E minha vida no Cruzeiro começa em 2009, né, eu me formei em Direito em 2004, em dezembro, logo depois eu fui pro Tribunal de Justiça Desportiva, fiquei lá três anos, e aí o Zezé me convida pra vir pro Cruzeiro, pra ser assessor jurídico da presidência e superintendente de gestão e estratégia do clube. Aí eu comecei a trilhar, foram até minha primeira candidatura à presidência em 2017, foram quase nove anos de trabalho voluntário no Cruzeiro, depois fui superintendente de negócios internacionais, fui superintendente de futebol profissional, né, e aí em 2017 fui candidato a presidente, fiquei fora enquanto aquela turma que fez o que fez aqui, fez em 2018 e 2019, e voltamos em 2020 aí como presidente pra voltar a trabalhar e dedicar pro clube bastante aí pra tentar tirar o dessa situação. E como que foi o choque de realidade, tipo assim, cara, hoje eu sou o presidente do Cruzeiro, tipo assim, é um desafio? Ah, sem dúvida nenhuma, porque mexe com muita paixão, né, então a gente vê hoje, assim, as coisas que as pessoas fazem pro futebol, às vezes até emociona a gente, o que a gente vê quando a gente anda, e o Cruzeiro é um time mundial, né, então isso já aconteceu comigo em experiência, em viagem pra exterior, que eu fiz fora do estado, no estado, então nem se fala de lugares que você vai, e realmente as pessoas se emocionando, os pedidos que a gente recebe, a forma como chega, é realmente, e é gratificante, porque eu cheguei onde eu sonhava realmente chegar, e acho que trilhei, trabalhei, estudei pra isso, então é muito gratificante, e a cada dia uma surpresa nova, uma alegria nova, claro que tem algumas decepções também, mas sem dúvida nenhuma a gente pensa lá no final, lá na frente, sabe que o momento é complicado, o atual, mas tem que trabalhar com muita serenidade.